Uma coisa interessante, a gente falar de mudança climática, até para explicar para o pessoal, que é isso aí que você falou, a Terra sofre mudanças, mudanças de várias escalas de tempo relacionadas ao ciclo de Milankovitch, que a gente chama, então você tem ciclo de Milankovitch de séculos, centenas de anos, até de dezenas de milhares de anos, tem vários ciclos de Milankovitch. E essas coisas, até para explicar para o pessoal, quem estuda o clima sabe disso, então a Terra vai passar, vai ter uma relação ali com proximidade, com excentricidade da órbita e tudo, tudo isso aí é mapeado e a gente sabe a ciclicidade disso, então isso que é importante a gente ter para depois, quando a gente vai estudar os outros problemas causados pelo ser humano, a gente consegue tirar esse efeito dos dados, não é isso? Sim, sim. Se eu não me engano, a última vez que teve foi 10 ou 13 mil anos atrás, se eu não me engano, foi no começo do Heloceno, que é uma época geográfica, e eu lembro que você foi num podcast, que estava o Pirula e um outro cara, e você estava conversando com o pessoal e eles estavam questionando também, né, o dilúvio. Ah, questionando não, eles estavam afirmando que tinha, quem estava questionando é a gente. Não, então, mas... Os criacionistas, né? Eles não questionam o dilúvio, eles acham que teve. O dilúvio aconteceu, mas ele aconteceu, por exemplo, naquela região onde é montanhosa, no Oriente Médio. O que que acontece? Tem gelo, né, que cobre tudo assim, fica entre as montanhas e dentro tem um piscinão de água. E o que que acontece? Quando essa barreira de gelo derrete, esse piscinão invade e forma um dilúvio. Aconteceu um dilúvio no Oriente Médio, nos Estados Unidos, aconteceu recentemente no Paquistão. Então, existiu o dilúvio, mas o dilúvio foi criado... Dilúvios locais, né? Sim, dilúvios locais e foi por conta de uma mudança climática, para você ver como uma mudança climática é tão importante. E foi basicamente isso. Então, existiu, tá em folclores, na Bíblia e histórias de povos, mas não aconteceu o global, aconteceu o local. É porque a defesa deles é que foi um negócio global, né? Que foi global, que afetou toda a humanidade na época. É, que afetou a Terra inteira e tal. Imagina a zona de baixa pressão que devia ter para chover toda essa chuva que eles estavam esperando, né? E é impossível. Tipo, se você derreter toda a água que existe no planeta, não vai cobrir nenhum Everest. Entende? Então, geograficamente falando, é impossível. É, não, é isso mesmo. É, mas eles defendem lá, né? É, a vida é o negócio deles. É o dilúvio mesmo, porque a gente vê essas marcas aí. É, tem montanha embaixo d'água, essas coisas aí. É igual o Matheus falou, viu, pessoal? Já teve coisas locais, localizadas, né? E mesmo também, porque a Terra era muito diferente antigamente, né? Bem antigamente, nessas eras geológicas aí, ela era realmente muito distinta uma da outra.